Agora sim, ele lá para o fundo. O gajo passou na caixa, o gajo passou na caixa. Sai outro, não vi-te na porta, p***. Não, pá, vai ser meu primeiro, pá. Está fora, mano. Está na caixa. Acho que não, não faz isso. Chine a caixa. Muitos atrás da caixa, quem é que é? Como está a caixa de p***? Oh! The f***? Não, não tem algo. Não tem, não tem, não tem. Nem eu vou. Vamos, vamos! Ah, vai morrer. Não. Não, não faz. Já passou, já passou. Oh my god. Estava no túnel o outro com o C4. Quer dizer, não sei se está aí. Dele, tu é estranho. Agora nem tira de large. Não, porque nunca mais tem ideia. Estou atingindo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! O que é isso?